Obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. e Srs. Secretários de Estado, começo por sublinhar a importância do momento económico que vivemos, com o maior valor de fundos comunitários num determinado período, a importância da execução do PRR, do Portugal 2020, mas também do novo quadro comunitário de apoio. Em termos de PRR, o valor que a Sra. Ministra aqui nos indicou, que ultrapassa os mil milhões de dólares do valor já pagos e mais de 50% já contratualizados, é extrema relevância para a economia nacional, para as empresas, para as famílias e para as instituições públicas. Importa sublinhar que esta realidade é ao mesmo tempo importante desburocratizar para executar, mas garantindo as regras de transparência e descrutínio público. Por isso, questiono também a Sra. Ministra que medidas têm sido realizadas para esse fim. A nível regional, no contexto do Distrito de Santarém, gostaria de questionar a Sra. Ministra sobre investimentos aprovados e ou pagos para este território. Sabemos bem que o PRR está a avançar no terreno, mas é importante desmistificar algumas questões. Sabemos e ouvimos pela comunicação social de alguns investimentos, nomeadamente em residências universitárias, quer no Politécnico de Santarém, quer no Politécnico de Mar, em matérias como lojas de cidadão no cartacho, em torres novas ou em constância, noutros temas relevantes como inovação, como outros temas na área económica, mas perguntava à Sra. Ministra para termos um quadro genérico, também temos o Convém de Cristo de Intumar a nível do património mundial, mas questionava à Sra. Ministra que valores e que investimentos existem no Distrito de Santarém e neste território. E terminava também no contexto regional, por apelar à Sra. Ministra, a continuação da defesa da nova NUT2 para o Distrito de Santarém, mas também integrando o Oeste como meio estruturante para o desenvolvimento regional. Muito obrigado.